E olha só, a gente vai falar sobre as parcerias público-privadas, é que importantes corredores de escoamento de soja na região sul do Piauí vão passar por obras de infraestrutura. São trechos das rodovias PI 247, PI 391 e PI 392, que juntos somam 307 quilômetros. A obra grandiosa será possível por conta da parceria público-privada com a mesma empresa responsável pela rodovia Transcerrados. E o que temos visto nos últimos anos é a ampliação de projetos que buscam a parceria entre o governo do Estado e as empresas privadas para investimentos em rodovias, aeroportos e regiões de desenvolvimento aqui no Piauí. E para falar sobre os contratos mais recentes, vamos conversar agora com a Monique Menezes, superintendente de parcerias e concessões da SEAD. Boa tarde, superintendente. Bem-vinda à bancada Piauí. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre os investimentos em parcerias público-privadas que a gente tem no Estado, como você mesma citou, em diferentes áreas, desde rodovias, aeroportos, áreas de cultura também, como aqui na capital, e esportes também. Vocês já estão vendo aqui do lado da nossa entrevistada o nosso bancadista Wesley Salles. Salles, bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Boa tarde, Salles. É sempre um prazer estar também aqui ao seu lado na bancada Piauí. Bem-vinda, superintendente. Boa tarde, principalmente a você, que toda tarde nos dá o carinho da sua audiência e nos faz líderes nesse horário. Superintendente, nós sabemos que, por exemplo, a Transerrados, que também é uma PPP, a gente vem acompanhando, já está na fase final ali das obras. E eu quero saber quais foram os motivos que levaram à ampliação desse contrato para abranger mais 307 quilômetros dessa importante via de escoamento da soja aqui no Piauí. O motivo foi o sucesso da Transerrados. Hoje a gente tem uma PPP, que é uma PPP de sucesso, aqui no Estado do Piauí, que foram realizados investimentos vultuosos nos últimos anos. E a gente percebe a diferença, porque a gente não tem mais notícias como tínhamos há dois, três anos atrás, por exemplo, de caminhoneiros atolados. Isso já não acontece mais no Estado. Essa não é mais a notícia. A notícia agora é que a gente tem, de fato, uma rodovia em que é possível fazer o escoamento de uma riqueza tão grande, que é a soja no sul do Estado. Então, dado que a gente teve esse caso de sucesso, o governador Rafael Fonteles trouxe esse desafio para a SUPARC de ampliar essa PPP. Nós poderíamos fazer uma outra licitação ou fazer um aditivo contratual. E a gente optou por essa ampliação trazendo a mesma empresa. E agora a gente vai ter novos investimentos para poder melhorar cada vez mais o escoamento. Investimento na ordem de quanto? E essa empresa vai explorar isso por quanto tempo? São 30 anos o contrato, investimento na ordem de 2 bilhões de reais. São muitos investimentos, porque a carga ali é muito pesada. É importante dizer que a gente fala nome de rodovia, é PIS, é PIAquela, mas é importante que a gente possa colocar para o telespectador, ele tem a dimensão. São quantos municípios que terminam sendo beneficiados com aquele corredor de transporte da produção de soja? Só da Transerrades eram 25 municípios abrangidos diretamente. Com essa ampliação a gente vai trazer mais municípios também. Mas é no mínimo 25 municípios daquela região ali. E esses municípios são beneficiados com o ISS, com uma série de investimentos que a empresa traz geração de empregos. Eu estive lá há 15 dias atrás, por exemplo, a gente estava com um canteiro de obras e só faltam 6 quilômetros da Transerrades para ficarem prontos. Dos 272 quilômetros, faltam 6 quilômetros. Então é muito pouquinho. E tem muita obra e gera-se muito emprego. Empregos diretos e indiretos. Seja durante a obra como depois da obra. Há uma reclamação, Sérgio, me permita aqui, de algumas pessoas que não têm esse costume de ver no Piauí. Está sendo uma novidade. Que é o pedágio que é cobrado pela empresa naquele percurso todo ali. A senhora tem uma ideia de quantos pedágios existem e dessa necessidade, dessa cobrança? A gente tem hoje três pedágios e vai ter um quarto pedágio ainda na Transerrades. Porém, é muito importante a gente destacar que o governador Rafael Fonteles, nessa gestão atual, pediu que a gente desse isenção para as motos. Porque as pessoas que vão trabalhar nas fazendas, que às vezes andam de uma cidade para outra, elas não vão pagar esse pedágio. Porque o foco do pedágio é para os caminhões. Porque realmente ali é que tem um impacto na rodovia. Por que é necessário o pedágio? Porque há o investimento do governo do Estado, mas esse investimento para o tráfego de caminhões pesados, ele é muito alto. Então, há esse compartilhamento entre o Estado e a iniciativa privada, principalmente. Superintendente, vamos falar sobre água e esgoto. A gente sabe que os dados em relação a esses serviços ainda estão bem aquém no todo Piauí. E tem aqui um dado de que só 10% da população piauiense tem acesso a esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário é saúde. E a gente está vendo, então, desse movimento de estudos, dos projetos, para a cessão desses serviços para iniciativa privada, de forma de parceria com o governo do Estado. Foi criada a micro região de água e esgoto do Piauí. Quero saber quando é que esse contrato, esse projeto pode sair do papel. Já tem data de lançamento do edital. O edital vai sair esse semestre ainda. O nosso objetivo é fazer a concessão de serviço para o interior do Estado e também para a zona rural de Teresina, no qual é hoje atendida pela GESPISA, e ampliar esses números. Esses números não consideram a cidade de Teresina, que já teve um caso também de sucesso. também a gente está se espelhando na cidade de Teresina para levar esse modelo para o interior, mas agora trazendo também investimentos para a zona rural. Então, a gente lança o edital ainda agora, no primeiro semestre. Em março, a gente termina os estudos, vai começar consultas, consulta e audiências públicas. E aí, já no segundo semestre, a gente já vai ter aí uma empresa vencedora para fazer esses investimentos tão esperados para o nosso Estado. Se não me engano, na carteira da SUPARC, tem também a agricultura familiar, se não me engano. Que projetos teria? A gente teve o projeto da nova SEASA e se pensou em fazer algum projeto em conjunto com a agricultura familiar. Ele não está em estudos agora. Ele tem um projeto da gestão, ele deu uma parada. E a gente ainda está verificando a retomada desse projeto também. Tem aqui pergunta do Lucas, ele quer saber se com essa parceria de água e esgoto vai ter alteração na tarifa de água. Não vai ter alteração na tarifa, exatamente. O que a gente vai ter é a cobrança do serviço de esgotamento sanitário no momento em que as pessoas receberem o serviço também. Agora, é importante citar que o serviço de esgotamento sanitário é muito importante para evitar problemas de saúde, principalmente para as crianças, que são mais vulneráveis. Está certo. Vamos falar agora sobre Albertão, nosso grande estádio. Pois é, eu ia entrar com essa pergunta também. A gente tem um carinho pelo Albertão, não é, Salles? Fizemos aqui, fizemos um reportagem importante aqui sobre o Albertão. O gigante completou 50 anos no ano passado. E esse gigante de 50 anos também vai ser beneficiado, não é? Sim, a gente já iniciou esses estudos ainda no ano passado. Foi a primeira PPP autorizada pelo governador Rafael Fantelis. Porém, a gente está revisando agora os estudos. Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião com o governador e ele pediu algumas revisões para o mês de março. A gente está entregando para o conselho gestor aprovar. Então, o nosso objetivo é também dar andamento nesse projeto. Só que são projetos de longo prazo, de 30 anos, 20 anos. Então, muitas vezes eles precisam passar por algumas revisões de acordo com quando a gente vai avançando nos estudos. A gente tem o PPP no Verdão, não é, na Arena Verdão? Temos e está funcionando bem agora. Ela esteve fechada. Ela foi reaberta no ano passado, inclusive na estreia dos Jogos Escolares. E agora está tendo vários eventos, eventos esportivos, eventos culturais. E temos outros casos de sucesso também de eventos. Porque a ideia de a gente transformar o Albertão em uma arena multiuso, tanto para eventos culturais quanto para eventos esportivos. Peraí, eu gostaria que a senhora pudesse explicar para o nosso telespectador uma coisa. Tem muita gente que acredita que parceria público-privado é privatização do serviço público. É ou não é? Não é privatização. A privatização é quando a gente vende um determinado ativo. A parceria público-privada tem diferentes modelos, mas para simplificar aqui para o cidadão em casa. Na verdade, o Estado está concedendo para o privado porque ele tem uma maior expertise naquele tema. Então, vamos dar um exemplo aqui de sucesso, que é o nosso Centro de Convenções aqui de Teresina. Ele foi concedido por 30 anos para uma empresa privada. Ao final desses 30 anos, ele volta para o Estado. O Estado vai fazer uma nova licitação ou não. Mas o bem continua sendo do Estado do Piauí, ou seja, de toda a sociedade. Ou seja, significa dizer que tudo que for feito de investimentos, ele passa a ser do Estado logo depois desse final de contrato. Exatamente. Os bens são revertidos para o Estado. Eles ficam momentaneamente com a empresa e depois eles retornam para o Estado. E aí a gente tem todo um trabalho de fiscalização e acompanhamento dos investimentos previstos para que ao final do contrato a gente tenha bens em bons Estados para serem repassados para o Estado. Para finalizar a nossa conversa, superintendente, tem estudos para outras parcerias na questão da moradia? Tem. Nós começamos no ano passado. Nós temos o Habitat Servidor e no ano passado foi aprovada a legislação que é o Morar Bem Piauí. E o nosso objetivo é desenvolver alguns projetos junto com a DH para que a gente possa ampliar as parcerias público-privadas com subsídios do Estado para a área de moradia, que é uma área que tem bastante demanda da população. E embora a gente tenha investimentos do governo federal, eles não são suficientes. Superintendente, obrigada por estar aqui, pela conversa que teve com a gente, também com a nossa audiência. Volte sempre para apresentar os projetos. Voltarei, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, é a primeira vez. Até a próxima, superintendente.